Música 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 Está sozinha Viva uma glória Com fé nessa era Que vem trazer paz Alegria e amor Conspeitativa A glória A glória que vem do Senhor Grita em paz Que vem com fé E os muros se racham Alegre e sem menos Caídas em seus olhos Grita em seus olhos O meu horizonte Que agora está sozinha Viva um sozinho Vem glória e alegria Prepara e apana No único caminho Com o seu vovô E a um novo dia No dia do reino de Deus Que vem com fé E os muros se racham Alegre e sem pelos Caídas em seus olhos Com o horizonte Que agora está sozinha É a palavra Que são os santos São os santos Com o velas Que o dia do reino Os filhos nos treinou Sobre os montes Trocamos as fronteiras E trocamos Vem com fé, solucirá, salve, se leve sem ver os caídos Vem sem os olhos, todo horizonte, a vitória está a surgir Vem com agora, por fé nesta era, vem que vem trazer paz, alegria e amor Conceita-te a guarda-se dada, da glória que vem do Senhor Vem com fé e solucirá, salve, se leve sem ver os caídos Vem com fé e solucirá, salve, se leve sem ver os caídos A CIDADE NO BRASIL 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 ALLELUIA 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 ALLELIA 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 Por Israel, o Senhor é o único Senhor Portanto amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda tua alma Com toda tua força Força Se na Israel o atuar Pelo reino Adonai Confisa é o Senhor Deus É o único Senhor Portanto amarás o Senhor teu Deus Com todo o teu coração Com toda tua alma Com toda tua força 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 Ouve Israel O Senhor Deus É o único Senhor O tanto amaraço, Senhor meu Deus Com todo o meu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força O tanto amaraço, Senhor meu Deus Com todo o meu coração Com toda a tua alma Com toda a tua força Força Amém 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 Amém. 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 mudamos as atmosferas ao redor dessa pessoa que está adorando conosco agora declaramos anjos de Deus subindo e descendo na presença do Senhor eu falo ao espírito adorador cansado do intercessor desanimado saia dessa caverna suba na sala do trono entre no terceiro sé apresente-se com gozada e interpredez de um trono de glória crendo que Deus existe crendo que Ele é galardoador invoca-me 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 com o pessoal do trono de glória brilhante-se com gozada e interpretez Amém. 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 Jesus, Filho de Davi. Yeshua, vem Davi. Vem Davi, vem Davi. Vem Davi. Coroa de Justiça, ao invés de cinzas, vestes de louvor e adoração, vestes de espírito angustiado, óleo de alegria. Sejam trocados agora todas as vestes contaminadas pelo pecado, por vestes de luz, lavandas e purificadas pelo Senhor Jesus. Do alto da tua cabeça, planta dos pés, comece a ser envolvido pela atmosfera da glória do Senhor. Portais abertos se estabeleça, coluna de glória se manifeste. Espíritos ministradores que estão ao redor dessa pessoa, subam no terceiro céu. Espírito do adorador cansado, desanimado, suba na sala do trono. Nós mudamos a atmosfera ao redor da tua vida, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Coroa de Justiça, ao redor do local em que você está adorando agora. Amém. 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 A força imensurável Sobre fortaleza Vem chegar em mim Tu és a água viva A fonte imensurável Consume fortaleza Vem chegar em mim Espírito Santo Soli tua presença Vem chegar em tua glória Vem chegar em mim Espírito Santo Vem chegar em mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Ah é Espírito Santo Iarmar as mãos mulher ショte Chegá A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? A fonte de água deva vem sobre você. Amém. Em nome de Jesus, valem-nos. Amém. Amém. A gente te abençoa nesse derramar, nesse lavar as mãos. A gente te fortalece na presença do Senhor. Amém. A gente derrama unção no reino, toda a palavra do reino sobre a sua vida, né? Amém. Você não tem nenhuma limitação. Amém. Você é livre para alcançar todos os objetivos assim nesse dia. Amém. 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 Nós também somos como o pai dessa casa, nós honramos a unção e a instrumentalidade que está sobre esse lugar e declaramos que um tempo de aceleração profética, declaramos as mesmas palavras que aquele anjo gritou, que botou o pé sobre o mar, o pé sobre a terra, não haverá mais atrasos, não haverá mais demora, não haverá mais resistência, o segredo que o Senhor falou através dos profetas vai se cumprir sobre esta casa, sobre esta escola de profetas, sobre este carral, esta família de Deus em Osasco, declaramos toda a instrumentalidade dos anjos de Deus ao teu favor, declaramos fontes de provisão financeira, declaramos novas atmosferas de cura, operações de milagre e que os filhos se multipliquem, que os filhos sejam férteis, que o últero desta casa batize a cada ciclo mais e mais pessoas, para a glória do nome do Senhor. Deus te abençoe. Jesus te abençoe. Amém. 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 É onde a maturidade do Senhor, ela te alcança de uma forma profunda e real. Amém. Sabe onde, Jesus, todas as prioridades da tua vida é o Senhor. A gente se aparece nas prioridades, a gente se aparece nessa maturidade de Deus. Sabe onde você é refortalecida na presença do Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Tem uma bola descontante, Jesus. Amém. 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 É o que fala do milheiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri